Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebidos e comprinhas! Sim, gente! Nesse mês de maio eu fiz dois vídeos, né? Até a metade do mês eu gravei pra vocês um vídeo de recebidos e comprinhas. O link vai estar aqui na descrição. E agora, dessa segunda quinzena de maio, tem mais um vídeo de recebidos e comprinhas. Eu quis fazer dois pra não deixar acumular muita coisa, pra o vídeo não ficar assim com 50 minutos e vocês não me aguentarem falando. Desde já, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Insta, pra vocês ficarem por dentro de tudo, 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 tudo aqui do YouTube e também lá do Instagram, tá bom? Chega de blá, 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 vamos pro vídeo! Essa caixinha aqui eu mostrei pra vocês lá no Insta do Produtinhos. Ela chegou, acho que foi em abril ainda, mas eu acabei não mostrando no vídeo anterior, então vou mostrar agora. Eu recebi, gente, olha que gracinha! Eu recebi, gente, da Dermotivin, quatro sabonetes faciais. Esse daqui é pra pele muito oleosa. Eu recebi esse daqui, que é o Salix, para pele acnéica. Ah, é, cada um tem um nome, né? Esse daqui é o Control, pra pele muito oleosa. O Salix, pra pele acnéica. O Original, para pele mista ou oleosa. E eu recebi o Soft, que é pra pele seca ou sensibilizada. Ou seja, gente, tem sabonete pra todo tipo de pele. O mais legal é que a minha pele é uma pele mista. Só que quando tá muito calor, a minha pele fica oleosa. E quando tá muito frio, a minha pele fica seca. Então eu consigo usar todos os sabonetes. E às vezes, né, naquele período de TPM, também saem algumas espinhas. Então eu posso usar o sabonete de pele acnéica. Então isso que é o bom, assim. Porque tem um sabonete pra cada tipo de pele que vocês tenham. E vocês podem escolher aquele que se encaixa melhor. Dermotivin, muito obrigada. Ai, eu amei, amei, amei a caixinha demais. Olha que linda a caixinha. Com certeza eu vou guardar a caixinha pra usar de decoração. Guardar minhas coisinhas aqui no closet também. Temos aqui a nossa cestinha de recebidos dessa segunda quinzena de maio. Vou começar mostrando pra vocês, gente. A primeira coisa que chegou. Tô olhando aqui na caixinha. Que foi Mary Kay. Sim, gente. Eu tenho uma consultora de beleza Mary Kay. É a Passaporte da Beleza. Vou deixar o Insta dela aqui pra você. Se você ainda não tem uma consultora Mary Kay. Ou se você já tinha há muito tempo, mas hoje você não tem mais. Você pode entrar em contato lá no Insta com a Passaporte da Beleza. Ela é uma consultora de beleza Mary Kay. E ela vai te ajudar com tudo que você precisar pra saber dos produtos Mary Kay, gente. Vocês não tem noção da qualidade desses produtos. Eu escolhi três produtos. Esse daqui, gente, é o perfume Modern Charme. Gente, o cheiro disso. É assim, sensacional. Olha que linda a embalagem, gente. Que coisa mais fofa. O cheirinho, gente, é maravilhoso. Nossa, e aquele cheiro de mulher rica, sabe? Aquele cheiro de mulher empreendedora na Inglaterra. Gente, é muito isso. Ele é um doce, mas ele não é enjoativo. Ao mesmo tempo, ele é um floral, mas não é um... Eu não sei descrever exatamente o cheirinho dele, gente. Mas eu acho ele maravilhoso. Ele é doce, mas na medida. Ele é forte, mas na medida. Ele não é aquele perfume enjoativo. Ele não é aquele perfume que dá dor de cabeça de tão forte, sabe? E aí, eu recebi de amostra grátis o Modern Charme Glam. Que é o novo do Modern Charme. O novo não, como se fosse a outra versão. Eles fizeram esse daqui. Ele é um pouquinho mais forte, tá bom? Do que esse Modern Charme aqui. Esse Glam, ele é um pouquinho mais forte, assim. Ele tem mais presença. Esse é mais delicado. Ele é mais suave. Esse daqui é um pouco mais marcante. Amei os dois. Aí, gente, outra coisa que eu tava, assim, curiosíssima pra testar. Pra ver como é que era e tal. São esses patches de hidrogel para os olhos. Gente, vocês não têm noção disso daqui. É maravilhoso. Ó, vem assim. Vem 30 pares. Eu já mostrei lá no Insta também, gente. Deixa eu deixar aqui em cima. Porque, ó, tem a espátula pra você pegar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. São, tá vendo? Que é, assim, uma meia lua. É pra você colar aqui, ó, nessa região dos olhos. Ajuda a minimizar o inchaço. Ajuda a hidratar a pele. E a rejuvenescer a pele dos olhos, gente. Nessa região aqui da olheira. Então, você pega aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aí, você tira com a espátula. Que eu não vou tirar a minha, porque eu não vou usar agora. Coloca aqui, deixa agir de 10 a 15 minutinhos. E depois você tira. A pele fica incrivelmente hidratada. Maravilhosa. Vocês vão amar. E eu recebi, gente, também da Mary Kay, esse sérum corretor de tom. Pra usar na pele, né, no rosto todo. Essa embalagem perolada da Mary Kay aqui é um arraso. Eu acho tão linda, tão chique. Ele é da linha Time Wise. E, gente, ele é um corretor de tom. Então, você usa assim. Ele é um sérum, quer ver? Ó, ele é assim, um sérumzinho. Aí, você passa na sua pele. Ele vai uniformizar o tom. Vai clarear manchinhas. Maravilhoso, gente. Também da Mary Kay. Vocês também encontram com a passaporte da beleza, tá bom? Pede lá pra ela. Fala, eu quero ver os produtos que a Thamme indicou. Você me mostra aí. Ela vai mostrar tudo pra vocês, gente. Além de uma infinidade de produtos que a Mary Kay tem. Que eu já tô doida pra testar tudo. Vocês vão ver que eu vou trazer muito produto Mary Kay aqui nesse canal ainda. Porque é maravilhoso. É uma marca, assim, que nenhum produto que eu usei eu tive problema. Tipo, todos os produtos que eu usei eu achei incríveis. Todos os produtos, assim, eles valem muito a pena. De verdade. Agora, outra marca que chegou aqui em casa, gente. Foi Avon. Eu escolhi dois produtos da Avon nesse mês. Que é essa base nova. Que é a Avon Power Stay 24 horas. Ela é uma base líquida com 24 horas de duração. Essa é a promessa da base, gente. Olha que legal. Ela é assim. Claro que eu já usei, já testei. Já mostrei pra vocês lá no Insta. Então, como eu falei. Se você não me segue no Insta, você tá perdendo, guria. Ela tem uma cobertura média. Não é uma cobertura baixa, mas também não é um reboco. E eu gostei demais dela pro dia a dia. E ela aceita a construção de camada. Então, tipo assim. Se você passa uma camada, ela fica bem mais leve. Se você passar duas, ela já fica de uma cobertura média pra alta. Ela é muito boa. Super sequinha no rosto, gente. Super sequinha real, assim. Fica muito macio. Muito confortável. Não fica pegajosa. Não fica grudenta. Eu amei. Eu tô amando os produtos de beleza da Avon. Se vocês não sabem, a Natura comprou a Avon. Então, tipo assim. Os produtos da Avon cresceram um milhão de vezes em qualidade. Então, assim. Eu tô amando. A minha cor é no beige claro. Aí, de amostra grátis, veio outro produto que eu já quero. A versão full size dele. A versão grande, assim. Que é esse protetor solar aqui da Renew. Eu ganhei de amostra grátis, ó. Só um tiquinhozinho, assim. Eu usei uma vez só. Mas, gente. Ele é tão sequinho no rosto. Que eu confesso que eu ainda não tinha encomendado na revista. Porque eu achei que talvez não fosse ficar tão sequinho. Apesar de que a proposta dele é mate. Ele é anti-oleosidade. Ele é anti-idade. Eu amei, gente. Isso que eu testei uma vez. Porque a minha amostra grátis veio só 4 gramas. Mas se vocês precisarem de um protetor solar barato, nacional. Fácil de encontrar, gente. Eu vou deixar pra vocês o link da lojinha da Avon. Vocês têm desconto lá na primeira compra, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui embaixo o cupom de desconto. O linkzinho pra vocês comprarem também. E outra coisa de rica que eu recebi, gente. Tava doida pra testar esse serum clareador, gente. Eu tenho. Não sei se dá pra ver. Mas eu tenho muita sarda. Quando eu gravo o vlog, vocês devem perceber. Eu tenho muita sarda. Então, eu gosto de dar uma clareadinha na minha pele. Uniformizar o tom e tal. Então, eu invisto muito nesses produtos clareadores. É claro que não são, assim, peelings. Não são produtos com ácidos fortes, nem nada. Então, eu sei que não vai fazer um milagre. Eu não vou dormir com 28 anos e acordar com 18, né, gente? Por favor. Esse daqui é um serum da Renew Clinical. Ele é um clareador facial corretor de imperfeições. Olha a embalagem dele. Gente, olha isso. Olha que chiqueza que é isso aqui. Maravilhoso. Ele é mais liquidozinho, ó. Ele até escorre. Mas é muito facinho de espalhar. Você passa assim, ó. Já sumiu. Já aderiu na pele. Ele é muito gostosinho. Só que vocês precisam usar protetor solar. Sempre que vocês usarem alguma coisa que seja clareadora, precisa usar o protetor solar no outro dia. Talvez até por isso tenham me mandado a amostrinha grátis da Avon. Porque amei real. E agora, outro produto, gente, que eu tava assim, doida pra testar. A doida pra testar esse produto, gente. Que é o Aqua da Natura. Ele é o Aqua bioidratante. Ele promove uma recarga instantânea de hidratação e estimula a pele a se auto hidratar de forma inteligente. Ele é pra todo tipo de pele. É da Natura, da linha Cronos. Ele é assim, gente. Fazia muito tempo que eu queria testar esse produto. Várias de vocês já tinham me dito quanto ele era incrível, gente. E ele é ótimo pra pele oleosa, porque ele é naquela textura de gel. Natura, amei demais. Ah, e eu também tenho o link da Natura pra vocês escolherem os produtos e terem desconto também, gente. Que comigo é assim. Vocês têm desconto e tudo, tá? Na Mary Kay também tem desconto, gente. 20%. Vou deixar todos os links pra vocês na descrição, tá bom, gente? Então, quer comprar Natura, Avon, Mary Kay? Olha aqui na descrição, vai ter o link pra vocês, vai ter cupom de desconto, vai ter tudo. Só se jogar. Chegou essa semana. Esse daqui foi um dos que eu ainda menos testei, porque chegou essa semana. Nossa, eu tava querendo muito esse produto, muito, muito, muito. Aí mês passado teve uma promoção, eu divulguei a promoção pra vocês lá no Insta, mostrei pra vocês que eu tava encomendando o meu Aqua no site da Natura e chegou. Amei demais e vou continuar usando muito. Amores, de recebido foi isso. E agora vamos pras comprinhas. Eu vou tentar não me alongar tanto nas comprinhas, porque senão realmente o vídeo vai dar 50 minutos, vocês vão me matar. Eu comprei, gente, um produto que, nossa, tava naquela promoção, 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 e aí uma hora eu não resisti. Que foi os primers da Biang. Na verdade, uma vez a minha mãe comprou. Ela não gostou muito e me deu. Eu gostei e usei muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse, que é o Glow. Gente, saiu, tipo, por 50% de desconto. Valeu muito, muito a pena. Então esse daqui é o Glow Primer da Biang. Ele é aquele primer que tem um brilho no fundo, sabe? E aí também tem esse, que não tá nem aberto aqui. Jesus Maria. Mas ele é o primer normal. E eu tô sem unha, não consigo nem tirar a etiqueta. Ô, gente, acho que eu vou dever pra você... Ah, consegui. Aqui, ó. Ele é o Studio Primer. Ele é o sem glow, sem nada. Ele é um primer, mas ele é mais opaco, assim. Maravilhoso também. E aí comprando os dois, gente, ganhava a água micelar da Biang, que eu ainda não testei. Tá embaladinha, como vocês podem ver. Ela remove a maquiagem, tem limpeza profunda, ela tonifica a pele, remove a poluição, purifica a pele. É ótimo pra pele oleosa e ela preserva a hidratação da pele. Então vou testar tudo isso aqui e vou contar pra vocês as minhas impressões, tudo lá no Instagram do Produtinhos. Aí, não satisfeita, né, com os meus recebidos desse mês, ontem eu e minha mãe demos um pulinho numa lojinha de maquiagem que tem aqui pertinho de casa. E eu comprei algumas coisitas. É porque, na verdade, eu fui só por dois motivos, gente. Chamado Bruna Tavares. Eu tava doida pra testar isso aqui, gente. É o BT Lavander e o BT Aqua Hydra. Eles são Elixir's Faciais. O Lavander é hidratação 24 horas e o Aqua Hydra é antipoluição. Eles são produtos hipoalergênicos. Eles protegem a pele dos agentes nocivos da poluição. Pele hidratada, vitalizada, ácido hialurônico, livre de parabenos, fragrância suave. Hidratação prolongada e imediata. Maravilhoso isso daqui. Então eu tava doida pra conhecer, pra testar. E aí, é claro que eu tive que comprar, né? Então foi por isso que eu quis ir na lojinha. Então eu comprei. Aí eu comprei outra coisa que vocês sempre dizem. Tami, você tem tanto produto, mas falta esse. Tami, você tem tanto produto, mas falta esse. Tá aqui, gente. Não falta mais. O Nivea Facial Anticinais. Eu só tinha, gente, o creme de nutrição, aquele azul. Porque quando eu fui comprar, eu fiquei na dúvida. Ah, eu compro o azul, compro o vermelho. Aí eu comprei o azul. E vocês sempre me falam. Tami, como assim que você não tem o vermelho? E agora eu tenho, gente. Agora eu tenho. É, paguei R$29,90. Ai, faltou falar os valores, né? Os primers da Biang foi R$52 cada um, eu acho. Algo assim. Aqui o BT Lavander foi R$55,90 cada um. Então R$55 e R$55,90. Esse daqui foi R$29,90 na lojinha. Tava o mesmo preço do que na farmácia. Então R$29,90. E eu comprei mais uma coisa, mais duas, na verdade, que eu queria muito testar. Primeiro, que era essa esponjinha. Eu paguei R$15,00. Que ela é uma esponjinha da Sabrina Sato. Mas tem da Macrylan também. Eu queria porque ela é de microfibra, gente. Ela é fofucha. Tá vendo que ela é apeluciada? E eu quero ver se vai ser boa, se espalha bem a base e tal. Então eu comprei pra testar. E esse daqui, gente, deixa eu até tentar tirar os lacres da vida. Esse daqui é um lip balm, gente, da RK By Kiss. Tem umas marcas novas, assim, que a gente não conhece, assim, muito, né? E aí, ele é um balmezinho, assim. Eu paguei R$11,00 nele. Então ele é assim. Não sei que cor que ele é, gente. Tem só uma sigla aqui, mas não sei. É a cor mais escura que tem. Ele tem FPS 10 pros lábios. É um balmezinho de passar no lábio, mas eu quis comparar ele com o Amora da Nivea. Então comprei esse daqui por R$11,00. Então essas aqui foram as minhas comprinhas de cosméticos. Aí, saindo da lojinha de maquiagem, passei na farmácia. O que é outro desespero para o meu cartão de crédito, né? Mas temos aqui algumas comprinhas de farmácia. Primeiro, gente, que eu comprei isso aqui, que eu vi uma amiga minha, a Isa, do lado Insta. Ela usa esses quadrados de algodão. Gente, olha o tamanho disso. É um quadradão de algodão, mas deve ser maravilhoso para tirar maquiagem, gente. Tipo assim, é um algodão só isso aqui, tá? Mas ele é bem fininho, dá para ver aqui, ó. São vários, vários, vários. Vem 50 unidades. E aí eu comprei, ele é da Needs. Needs é marcas próprias drogazil e drogarraia. Comprei deles, eu paguei acho que uns R$12,00 para eu testar. É um super algodãozão. Acho que é muito bom para tirar maquiagem, para passar um tônico no rosto todo. Eu acho que vai ser muito bom. Vou testar e vou contar para vocês. Isso aqui deve ser muito bom para limpar bunda de neném também, gente. Olha o tamanho disso. Outra coisa que eu comprei foi algo que vocês sempre me perguntam se eu uso alguma coisa para as olheiras. E não, gente. Eu não uso nada para clarear olheira. Até a minha Dermato falou que o produto mais em conta e mais eficaz para clarear olheira é corretivo mesmo, gente. Então, tá com a maquiagem e deu. Mas é claro que a gente quer ter a sensação de que vai passar um creme no olho e vai resolver. E aí, eis que vocês me falaram muito também da Profuse, que é uma marca maravilhosa. E eu comprei o Clear Olhos. É um gel creme clareador para a área dos olhos. Ele reduz bolsas e olheiras. Tem efeito iluminador. Então, eu comprei este produto. Nem abri ele ainda. Nem sei como é que é. Ah, que bonitinho. Ele é assim, ó. E aí você passa um pouquinho e passa assim na área das olheiras para clarear olheiras. Muito legal, muito bacana. Eu não queria falar o preço dele porque foi bem caro, gente. Ai, que dor no coração. Foi tipo... Pior que eu não lembro agora se foi 136 ou 156. Sei lá, tipo isso. Ou 136 ou 156. É um produto caro, é um dermocosmético, gente. Não é um cosmético, é diferente. Dermocosmético é quando é quase um medicamento, sabe? Quando é algo mais eficiente para a pele que realmente dá resultado. Então, a gente tem que saber que um produto que custa 150 reais não é o mesmo produto que custa 15. Então, investi nele porque é para a área dos olhos. Então, como aqui é uma área que é muito difícil de clarear, vamos ver se vai dar resultado. E Profuse, gente, é uma marca sem condições de maravilhosa, né? Eu usei poucos produtos dele, até porque o preço não é barato. Mas todos os produtos que eu usei da Profuse eu amei muito. Então, vamos ver se vai clarear aqui as minhas olheiras. Aí, o que eu comprei também, gente. Eu compro vitamina C. Eu tomo vitamina C quase todo dia. Então, eu comprei. Isso aqui, na verdade, não é nada demais. É só vitamina C sem açúcar efervescente. Eu tomo antes de dormir. E eu comprei uma coisa que eu achei super legal. Eu achei que é novo. É novo sim, tá escrito na embalagem. E eu não gosto muito, gente, de hidratação em creme no corpo. Assim, eu tenho um pouco de agonia, sabe? Então, eu vi esse Johnson's aqui. Ele é Day Balance Hidratação em Gel Creme. Ele tem textura leve e refrescante com glicerina pura. Reequilibra o pH e fortalece a pele. Então, ele é novo. Hidratação 48 horas, ó. Eu achei incrível a proposta, gente. É tipo um hidratante, só que é em gel. Ele é... Nossa, ele é super levinho. Eu acho que eu vou amar usar isso aqui. Porque eu não gosto de usar creme, porque fica grudando no corpo, sabe? Olha isso. Sumiu. Nossa, um cheirinho gostoso de banho tomado. Eu acho que isso aqui eu vou conseguir usar no corpo. Foi pra isso que eu comprei. Pra tentar usar hidratar a pele do corpo, hidratar braço, hidratar barriga, hidratar a bunda, hidratar as pernas. Muito legal, gente. Tem outros frasquinhos também, só que eu vi que só esse era gel creme. Tem uns 4 ou 5 lançamentos da Johnson's, assim. É, que tá escrito novo aqui, ó. Tomara que seja bom, gente. Tô bem ansiosa pra testar. E por último, gente, a última sacolinha... Ah, essas compras foram todas da Drogazil, tá? Essas compras de farmácia, tudo na Drogazil. Vocês sempre me perguntam, Tami, o que você usa no seu cabelo? Porque realmente, eu tenho um cabelão, gente. Eu tenho um cabelo de rapunzel. Isso que eu cortei agora em março, acho que um tanto assim de cabelo. E ainda tá crescendo de novo. E aí vocês sempre me perguntam os produtos que eu uso. Gente, eu uso o que você me der pra usar. Eu tô usando. Tem produto que eu recebo, que são produtos bons, que são produtos profissionais. E aí, é claro que eu vou usar produtos profissionais. Mas quando eu tenho que comprar do meu rico dinheirinho, eu compro coisa de 10 pila, gente, real? Tá bom, 10 não, porque acho que hoje é até difícil você achar um shampoo e uma máscara por 10 reais. Mais de 20, com certeza. E aí, o que eu comprei, gente? Primeiro, que eu achei isso aqui super diferentão. Ontem eu fui na farmácia. É da Head & Shoulders. É um hidratante capilar com a toca de detox da raiz. Eu tô usando, inclusive, esse shampoo detox da raiz de pepino. É muito bom. E aí ele vem a parte do hidratante aqui em cima e a parte da toca aqui. Então você põe o hidratante e depois põe a toca e fica um tempo aí hidratando o cabelo. Eu paguei, acho que, 22 reais nisso daqui. Você deixa 30 minutos e depois lava. Nada mais que uma hidratação normal. Mas eu queria testar, ver se é bom e tal. É pra raiz saudável e cabelos inacreditáveis. Quero só ver inacreditável quanto que eu paguei pra fazer uma hidratação, né? Mas tá bom. Tem farmácias isso daqui. Achei legal porque já vem com a toca. Quero ver o tipo da toca que vai ser. Porque provavelmente é descartável, né? E aí, eis que lança as coisas, o bichinho mexe dentro da gente de querer comprar os lançamentos. Aí, a dona Pantene foi lá e lançou um shampoo de bambu. Aí a Tami vai lá e compra, né? Então eu paguei, acho que, 20 reais nesse potão aqui de 400ml. Tinha um menor de 200, mas, cara, eu uso... Eu lavo meu cabelo todos os dias, então eu uso muito o shampoo. Nutre e cresce. Ele tem óleo de rícino e cafeína. 0% parabéns, corantes e óleos minerais. Shampoo que faz crescer mais forte e ajuda a reduzir a queda de cabelo. Eu não sofro muito com queda de cabelo, não. Ele tem bambu, óleo de rícino e cafeína. É a base do shampoo. E eu gosto muito de shampoos que são transparentes. Porque eles limpam mais do que os shampoos brancos, perolados, amarelados, enfim. Shampoo transparente sempre vai limpar o cabelo mais do que os shampoos brancos. Porque os brancos, eles são mais hidratantes. Quando tem mais hidratação, eles deixam o cabelo um pouco mais pesado. E quando é transparente, eles limpam mesmo. Então eu gosto mais dos transparentes. Eu comprei o condicionador também na mesma linha. Eu paguei 19 reais. Mentira, 22. É, 19 tava o pote de hidratação, máscara mesmo, ok? Ele tava 19, esse eu paguei 22. É, também igualzinho. Bambu, nutre e cresce com óleo de rícino e cafeína. Igualzinho o outro, só que é a versão condicionador. Eu vi, gente, que no Instagram que eu tava assistindo alguns... Vendo alguns produtos de beleza, falaram desse pote aqui da Pantene, que é de restauração. É esse verde aqui. E esse eu paguei 19, tá? Então esse daqui é da Pantene, reparação do dano extremo e instantaneamente. Então comprei pra gente ver. Realmente é tudo isso. Muito cheiroso, é amarelo, ó. Uma cor meio dourada, na verdade. Não é amarelo, não. É meio dourado. Muito legal. Vamos ver se é bom. Falei pra vocês que é tudo na média de 20 reais. E aí uma coisa que eu achei super diferentão, que eu ainda não tinha visto desse formato, é esse Dove Máscara de 1 Minuto. Eu já tinha visto em formato assim, ó. Esse Dove em formato assim de bisnaga. Isso eu já tinha visto ano passado. Eu comprei. Acho que eu até fiz resenha lá no Produtinhos da Tami. Tinha visto e tal. O meu acabou, eu gostei muito. E agora eu achei assim. Aí tem vários números. O meu é 80, que é tipo... Ele tem mais fator de nutrição, concentrado, regenerador, pra cabelos extremamente danificados ou que passaram por corte químico. Na verdade meu cabelo não é nem muito danificado, nem passou por corte químico. Mas eu sempre compro os mais porreta que tem. Tem o número 40, 50, 60 e 80. Comprei o mais potente que tinha. Paguei R$22,00 nele. Se você comprasse 3, ficava por R$16,00 cada um. Mas eu não preciso de 3, até porque eu comprei mais um condicionador e mais a máscara da Pantene. Então eu comprei só um, fora da promoção. E aí, gente, ele é 1 minuto. Você deixa a máscara no cabelo 1 minuto e já pode enxaguar no banho mesmo. Essas foram as comprinhas, gente. Acabou! Tem alguns produtos que eu quero mostrar pra vocês no Produtinhos. Então me segue, pelo amor de Deus. Não vou falar de novo, ó. Me segue no Produtinhos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado dos recebidos desse mês. Escreve aqui embaixo pra mim. Tami, eu quero resenha do produto tal. Que aí eu vou experimentar o produto, vou analisar. Vou fazer a resenha pra vocês contando tudo que eu achei do produto. Mas vocês têm que pedir, hein? Quero saber. Porque senão eu vou fazer resenha de tudo e eu nem sei se vocês querem saber. Então me pede aí os produtos favoritos que vocês querem ver as resenhas. Que eu vou contar tudinho pra vocês. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal. De me seguir no Instagram pela milésima vez nesse vídeo. E até o próximo vídeo.